Pessoal, a gente vai morrer aqui. Nós somos por nossa própria sorte. Nós não vamos deixar nossa aldeia pegar fogo, pelo amor de Deus. Olha só o que estão fazendo com o nosso território. Isso foi o que restou da minha aldeia. Só em 2019, a cada minuto foram derrubadas mais de mil árvores ilegalmente na Amazônia. O IMP detectou um aumento de 27,9% nas queimadas de julho deste ano, em relação ao mesmo mês de 2019 na Amazônia. Foi quando os garimpeiros chegaram até nós e realmente entendi de que eram capazes os na pré. Multidões desses forasteiros, bravos, surgiram de repente de todos os lados e cercaram em pouco tempo todas as nossas casas. Buscavam com frenesi uma coisa maléfica, da qual jamais tínhamos ouvido falar. Ouvi. Começaram a revirar a terra como um bando de queixadas. Sujaram os rios com lamas amareladas e os enfumaçaram com a epidemia xarauá de seus maquinários. Então, meu peito voltou a se encher de hype e de angústia ao vê-los devastar as nascentes dos rios com voracidade de cães famintos. Tudo isso para encontrar ouro, para os outros brancos poderem com ele fazer dentes e enfeites ou só para esconder em suas casas. Naquela época, eu tinha acabado de aprender a defender os limites de nossa floresta. Ainda não estava acostumado à ideia de que precisava também defender suas árvores, seus animais, seus cursos d'água, seus peixes. Mas entendi logo que os garimpeiros eram verdadeiros comedores de terra e que iam devastar tudo na floresta. O agronegócio, hoje, tomou conta do Estado brasileiro. Hoje, não temos mais uma bancada ruralista. O Estado brasileiro, o governo brasileiro é uma bancada ruralista. Usando de todas as suas artimanhas, de todo o poderio que eles têm para poder perseguir, para poder fazer todas as atrocidades possíveis com as pessoas que lutam e defendem os seus direitos. Estou aqui em minha casa, presa há quase cinco meses, assistindo da alcova, se assim eu posso dizer, a desgraça que vem se abatendo sobre os povos indígenas e suas terras. Desgraças que se aceleraram drasticamente durante essa pandemia. Na verdade, falar em genocídio, me parece, não é suficiente para caracterizar um conjunto mais vasto de crimes, genocídios multi-espécie, se assim eu posso dizer. Esse regime de extinção em massa vem sendo associado à nova era, à dita nova era geológica chamada de Antropoceno. É um nome que não agrada a muitas pensadoras e eu me situo entre elas. porque falar em Antropoceno, a idade do homem, a idade do Antropos como uma idade geológica, esse Antropos, se assim a gente pode dizer, ele tem nome e tem endereço. Já se chamou a atenção para o fato de que ele tem classe social, ele tem gênero, ele tem uma religião. E como notou com muito humor uma colega, Anna Tsing, ele também se faz uma certa ideia de si próprio. Porque a maior autonomia que um povo pode ter é quando tem a liberdade do território e começa a se envenenar. Pois a produção mecanizada da monoculturação, financiada pelo agronegócio, acelera o desmatamento, nos mata e mata a terra a cada dia. E quando exportam grãos para outros países, estão exportando também as nossas vidas. Colocando em risco a biodiversidade e as variedades de sementes. E quando perdemos uma variedade de sementes, não é só a semente de comer que enche a barriga que perdemos. Junto, perdemos parte da memória e outros conhecimentos que também vão embora. O mundo precisa fazer essa escuta. No Mato Grosso do Sul, só tem canavial, só tem soja, só tem criação de bovino. E aí, vem o genocídio. Genocídio não é só você matar com a arma, com a arma de fogo, com a arma branca. É com tudo. Porque o mundo precisa fazer esta escuta. O mundo precisa escutar as comunidades indígenas. Nós precisamos pressionar os nossos poderes. O legislativo, o judiciário, o executivo, no sentido de proteger as comunidades indígenas da penetração do Covid-19. Nós precisamos também solicitar a expulsão dos territórios indígenas, dos invasores que estão trazendo a doença às comunidades. Como se calar diante de um ataque, de um genocídio que a terra grita, mesmo quando estamos em silêncio? Save our forests. Salvem os povos indígenas. Salvem o planeta Terra. Salvem a floresta. Salvem os indígenas. Salvem o planeta Terra. Salvem o planeta Terra. Salvem o planeta Terra. Que ficou na mira Zeus se mandou dizer Que vai descer a noite inteira Lá na praia Rainha, minha mãe Vem chegando, vem reinar Iara O tempo está batendo em nossas caras alvas E tudo mais o que devemos reaver O cheque predatado das caladas almas Caiu na conta de quem vamos ser E ser mais Bebendo a água suja desse destempeiro Ser mais A nova era explode a boca do bueiro Místicos trópicos Tropical dopa Místicos trópicos Tropical dopa Vício da vaidade não contempla a alma Na sobrevida de quem deve ter bem mais Já se evoca o mundo na Iasiara De sobres raciocínios ideais Ser mais Comendo fruto podre nosso destempeiro Sem mais O que eu ouviu agora 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 É que ficou na mira Na mira Seu se mandou dizer Que vai descer a noite inteira Lá na praia Rainha, minha mãe Vem chegando Vem reinar Iara Ó, meu ovum da mata Pena gordo de prata Tá dentro do pão, Maíra Quem tiver força Venha defender a fauna Que ficou na mira Seu círmão Dizendo que vai descer A noite inteira Lá na praia Rainha minha mãe Vem chegando Vem reinar Vem que vai descer 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 Amém. 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 Amém.